A terceira reunião anual do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde foi realizada nesta sexta-feira, 1º de dezembro. O evento englobou legisladores, profissionais e pesquisadores do setor, além de gestores públicos da saúde. As práticas integrativas e complementares, conhecidas como PIX, são adotadas pelo SUS em um conjunto de 29 terapias tradicionais, como a fitoterapia, a acupuntura e a aromaterapia. A lei estadual, que regulamenta a utilização em Santa Catarina, sancionada em 2019, teve origem na Assembleia Legislativa por meio de uma proposição do deputado Padre Pedro Baldiceira, que também é o coordenador do Fórum no Parlamento. Nesta edição do encontro, foram debatidos o modelo de saúde tradicional indiano, com a presença da palestrante e cônsul-geral da Índia no Brasil, Manisha Swamy, e também as experiências da Bolívia com a saúde pública, relatadas por Jesus Gomes Paguet, responsável pelo Departamento de Medicina Tradicional do Ministério da Saúde do país. É um momento de capacitação, de formação, e por isso que nós estaremos aqui, durante o evento, a participação e a presença da cônsul da Índia, onde ela estará presente as experiências milenares oriundas da Índia, e que fazem parte do conjunto das 29 práticas integrativas, que, de uma forma ou de outra, elas visam tratar as pessoas na sua integralidade. Por isso que são práticas integrativas e complementares. Trabalham a pessoa na sua totalidade, na sua integralidade. E por isso que estamos fazendo, então, esse estudo no dia de hoje, aprofundando um pouco essa temática, e que queremos colocá-las à disposição, através do Sistema Único de Saúde, no tratamento das diferentes patologias. Obrigado. 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 Obrigado.